Olha aqui de dia, elas estão aqui aguardando a refeição, o almoço, ontem eu estive aqui à noite e elas estavam também, provavelmente outro grupo, é as garças aqui no centro se você pensa, olha aí como é que elas ficam atentas, elas ficam atentas, e tem gente também que fica atenta, vamos lá, vamos atravessar aqui, vamos olhar o outro lado aqui, vamos lá, vamos atravessar aqui, aqui o outro lado, tem gente lá no camarote esperando, olha lá, olha que maneiro, olha lá, olha que bacana, olha que bacana, várias garças aqui no centro de Paracambi, esperando a sua refeição passar, aqueles peixinhos deliciosos, mas olha que maneiro, aqui tem a peixaria, aqui a voz que você conhece, Sérgio São de Paracambi, Rio de Janeiro.